Como a luz Ele me colou com aqueles olhos De como eu voltou gravando Eu disse tios e depois o gláus Foi perdendo a força e até sorrir feliz E voltava, me ofereceu um trem E me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então Fica no flambo Com o cenário Andava às vezes uma rosa e um porquinho Foco de luz Enferno marrom Me desmilitando todo o som do cruz Ah, mas antes cante Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse please, ali no decote Disparei com as faces rubrais e febrinhos E voltou no derrubar do som Com dez poemas E o boquê Eu disse às vezes a poucos veios Numa turnê Com a má esposa Disse que agora só me amava com a esposa Não há como estar Me amassou as vozes Me queimou as fotos Me deixou voltar Nunca mais romance Nunca mais silva Nunca mais digno dance Nunca mais tis Não comis peluca Uma rosa Nunca, nunca mais feliz Não comis peluca Não comis peluca Não comis peluca E voltou no derrubar do som Com dez poemas E o boquê Eu disse adeus Já vou com os velhos no atolê Com a má esposa Com a má esposa Disse que agora só me amava com a esposa Não há como estar Me amassou as vozes Me queimou as vozes Me deixou voltar Não comis peluca Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais brinquedo dance Nunca mais tis Não comis peluca Uma rosa Nunca mais rosa Nunca mais feliz Não comis peluca 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 Não comis peluca